Eu tô ligadas com essas mentiras, mas pra mim chega Eu não achei você segundo plano, eu estava cega, mas já não me engano Eu já não vou engolir, porque eu já estava sem fim Fiz os filmes, mas no entanto não mostras nada disso por mim Por mim Tá o que? Tá errado Sim Tá o que? Tá errado Agora pensam por mim Só alguém que eu ia me engano Essa aqui é para todas as mulheres que estão aqui nisso, então, barulho que és Só vocês, ok? Um, dois, três Tu pensas Não podes fazer como queres Por mim Por mim Tá errado Tá errado Tá errado Agora pensam por mim Não há não há prazer Não há prazer Não há prazer Tchau 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 Eu vi mensagens, eu vi chamadas, eu vi Ninguém me contou, eu vi Eu já não vou incluir, és os teus mal, mas enfim Dizes que me amas, bem tanto, não mostras nada Diz um por mim, por mim, dai rato, dai rato Agora penso por mim, não vale a pena seguir Eu mereço mais atenção, eu te tenho nenhum não me razão Agora penso por mim, não vale a pena seguir Falo que eu vou desistir, falo que eu vou desistir Vem em cada quarto, vocês já sabem, né? Vem em alto, um, dois, três A Xana, e eu até com a minha Dizem ao lado da Joana Nada, nada, está errado Agora penso por mim, não vale a pena seguir Para que eu vou desistir Agora penso por mim, não vale a pena seguir Eu mereço mais atenção, eu te tenho nenhum não me razão Agora penso por mim, não vale a pena seguir Já não quero mais Já não vi, já não vi Já não quero mais 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 Já não quero mais Não quero mais Não quero mais Não quero mais Não Já não quero mais A chama e volta com a pia E se eu falar da Joana Não, 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 não está errado Agora penso por mim Não vale a pena seguir Claro que vou desistir Muito obrigado